Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grizar acabou de ser lançado o segundo teaser da sexta temporada do Fortnite Battle Royale E pelo que parece, é outra skin que é possível que seja do passe de batalha, né? Geralmente é do passe de batalha Mas, olha só, manos, o primeiro teaser mostrava uma lhama, ou sei lá, uma máscara de lhama, enfim Mas do futuro, né? Muita gente comentou sobre isso E agora, não tem nada a ver com o futuro, tá ligado? É essa personagem aí E, manos, aí ficou tudo meio confuso Olha só, ela também está meio que refletindo no cubo, né? Ou seja, o cubo tem tudo a ver com a sexta temporada Acho que isso está meio óbvio já, né? Mas vale ressaltar que o segundo teaser da temporada passada Foi o Machado, que não era do passe de batalha Então pode ser que essa skin não seja do passe Mas já mostra, digamos, que não tem muito a ver com o primeiro teaser Então deixa o pessoal mais confuso ainda Pelo menos me deixou um pouco mais confuso E se fosse uma coisa bem parecida com o teaser que teve ontem A gente até poderia dizer como que será o tema aí da próxima temporada Mas como agora o teaser a ser lançado foi esse aqui Que não tem muito a ver com o teaser de ontem Aí fica uma dúvida ainda, mano Tipo, não se sabe ainda o que vai ser o tema da próxima temporada Na minha opinião é que o teaser de ontem A skin da Lhama que foi lançada ontem Eu acho que é uma skin comemorativa de um ano de aniversário do Battle Royale E essa skin seja parte aí do tema da próxima temporada Mas o que eu achava é que realmente ia ser uma coisa diferente Não mais essa parada aqui de cowboy, velho oeste e pá Não sei como é que vai ser, né? Mas pode ter alguma área do mapa que seja assim, de velho oeste, né? Quem sabe? Digamos que essa skin faça referência a um novo local do mapa Que será lançado na próxima temporada Ninguém sabe ainda, né? Mas as dúvidas continuam surgindo Digamos que ainda nada foi completamente desvendado aí da próxima temporada Enfim, deixe sua opinião nos comentários Eu sei que muita gente ontem comentou a respeito de um tema do futuro Mas essa skin agora que eles colocaram nesse teaser Meio que já, tipo, não tem muito a ver com isso, né? Então o pessoal tá muito em dúvida Eu inclusive tô também e queria saber a opinião de vocês E lembrando que amanhã teremos outro teaser no mesmo horário, né? Às 11 horas da manhã no horário de Brasília No caso, às 15 horas em Lisboa de Portugal E iremos saber mais alguma dica da próxima temporada Mas por enquanto, mesmo com dois teasers Ainda nada foi, digamos que, desvendado aí Da nova temporada do jogo Então é isso, galera Deixe sua opinião nos comentários E mande pro seu amigo também para ele comentar O que ele acha sobre essa suposta skin Que é possível que seja do passe de batalha Ou não, né? Seja da loja E faça referência a um novo local do mapa Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu